Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Ares se produz para João E João mostra o passeio de fusca Vamos acompanhar o vídeo? E aí galera, eu dei uma sumidinha Mas já voltei Passei o dia resolvendo umas coisas Logo cedo E coloquei um lookzinho De treino Porque vou treinar agora mesmo Porque daqui a pouco eu vou agitar a cabela Então vou aproveitar pra suar logo agora Porque ele já tá oleoso Então vou logo aproveitar E aí sempre antes do meu treino Eu gosto de tomar isso aqui como pré-treino Já pra começar No grau É isso Vou dar uma treinada aqui e vou mostrar a vocês Um exercício massa novo Que eu tô querendo fazer hoje Pois é isso galera Vocês já estão acostumados a me ver desse jeito aqui E aí ó Carolina Vou do chão Carolina Embora Ar condicionado ligado Bora minha Bora E aí o menino Dá uma log pro vídeo aí Aí rapaz Dá uma seta aqui Rapaz Tá aí doido Estacionar aqui do lado de fora mesmo Cuidado que se bater no carro ali na frente Tá ligado que o carro ali na frente Tô ficando né Se bater no carro ali na frente Ele sai ali Não aguentava não Aí galera O carro é todo invernizado assim Tá ligado Aí a cor dele mesmo que é assim Rodão preto Tá ligado aí pra entrar Olha aí ó De Porsche Porque o Fernando Porsche que veio o Fusca né Ali ó Condicionado Aqui ó Você pode ver que É um conforto imenso Pra quem senta aqui e tal E a pegada é essa mesmo aí Violenta né não Matheus É Você gostou de andar no carro? Sim É isso aí compadre É Aqui véi O carro bate na capital Volta Aí galera Um motorzão Topado Dizem que bate de frente com o Fórmula 1 aí Né não Vitor? Isso aí Marinho 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 Mentiroso da fé Olha aí ó Olha aí a mala que é na frente ó Aquele jeitão É Tu é doido Então pessoal Gostaram? Deixem aí nos comentários Se quiser acompanhar tudo o que rouba É só se inscrever aqui no canal E deixar seu like Até o próximo vídeo pessoal É só se inscrever aqui no canal É só se inscrever aqui no canal